Nós vamos dar um rápido giro, um briefing a respeito de como se encontra a situação nesse momento no Brasil, em tempo real, daquelas localidades aonde foram solicitadas a presença das Forças Armadas pela Justiça Eleitoral. Nós devemos dar um segundo briefing, que deve ocorrer mais para o fim da apuração, mas já faremos isso lá no TSE, em conjunto com o presidente da Justiça Eleitoral, Gilmar Mendes. Então, eu gostaria de chamar a atenção, antes de começarmos, para o fato que nós vamos aqui referir as 498 cidades aonde foram solicitadas a presença das Forças Armadas para garantir a segurança e a tranquilidade e também o apoio logístico às eleições. Só para lembrar, qual foi aquele dia, Ademir, que a gente fez aquela apresentação sobre política nacional e estratégia nacional de defesa? Quinta-feira. Quinta-feira. Na quinta-feira, nós tínhamos 409 municípios. Hoje, são 498. E ainda hoje, me dizia o general Moura, aqui presente, tivemos solicitações de dois ou três municípios. Seis. Seis municípios, todos na Paraíba. Agora, pela manhã. Agora, pela manhã, nós acrescentamos mais seis municípios e estamos deslocando pessoal para essas cidades. De sorte que esses números já são superiores à da última eleição, que nós tivemos foi 477. Nós alcançamos agora 498. Eu não sei dizer se esse é o recorde, mas de fato, relativamente às eleições anteriores, já é superior em alguma forma. Aqui, um quantitativo que mostra os efetivos empregados. A Marinha, 1.335, o Exército, 23.485 e a FAB, 480, totalizando 25.400. Viaturas, no total, 1.252. No caso, aqueles blindados ali são todos ou aqueles quatro... São quatro blindados e outros 43, Exército, 1.180 e a FAB, 25, totalizando o número que eu já disse, 1.252. Aeronaves, Marinha, 1, Exército, 21 e FAB, 8, sendo três de asas fixas, o que quer dizer que os outros foram helicópteros, correto? Totalizando 30. E embarcações, 5, um navio patrulha, que foi mobilizado, Exército, 85, FAB, nenhum, total 91. Adiante. Bom, aqui os senhores têm a distribuição, as localidades por Estado, tanto na GVA, ou seja, a garantia da votação e apuração, que está aqui à nossa esquerda, que totaliza 395, chamando atenção para o fato que os Estados que tiveram maior destaque, o Rio Grande do Norte, com 87 municípios, o que não é uma novidade. O Rio Grande do Norte sempre tem uma participação muito elevada, está certo? Nessas operações de garantia da votação e da apuração. E o Maranhão, que chegou a 52 e que nós tivemos ontem lá, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre especificamente o Maranhão, e que, se eu não me engano, Ademir, a solicitação dos 50 municípios foi feita praticamente ontem. Não, senhor, já estavam previstos. Já estavam previstos naquele caso. Ok. O que foi feito foi o reforço de aumentar. Sobre isso a gente fala mais adiante. Apoio logístico, os senhores têm ali, do lado de lá, e o principal destaque é evidente, Amazonas, e são estados mais distantes. Os senhores podem ver que, praticamente, o apoio logístico está restrito ao Norte e ao Centro-Oeste, que é o apoio que se faz de levar equipamentos, pessoal, etc., etc. Pois não? Pantanal, basicamente. Ademir, me chamando a atenção, que no Centro-Oeste, basicamente, o Pantanal, e como não poderia deixar de ser, nós temos o Amazônia, o Acre e o Roraima com a maior solicitação de pedido de apoio logístico. Vamos adiante? Aqui, por região, os senhores têm aquele gráfico ali, resume bem, os senhores vejam que o Nordeste é disparado. A região que mais ocorreram as solicitações da Justiça Eleitoral, superando 247, praticamente, 250, em segundo lugar, a região Norte com 125, Centro-Oeste com 12, Sudeste com 11 e todos no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é a região Sudeste, todos lá. Nós não temos no Sul, né? No Sul não ocorreu zero. Então, estão ali os 395, só fizemos referência aí, no caso, nessa planilha, aqueles que são garantia da votação e apuração. Aqui, os senhores têm uma distribuição, municípios, a totalidade de municípios, aonde ocorreu isso, fazendo uma visualização sobre o mapa do Brasil. Vamos lá? Efetivos por região também. Nós não apresentamos os efetivos por Estado, porque, como explicou o Almirante Ademir, nós temos um deslocamento contínuo, o pessoal que sai daqui e vai para lá, ampliação, então, isso está sempre em movimento. Para não apresentar um número impreciso, nós apresentamos para o região. E aí, a gente observa que, em que pese o Nordeste ter o maior número de municípios, quem detém o maior contingente é a região Sudeste, leia-se o Rio de Janeiro. Em São Luís do Maranhão, tendo em vista os problemas de segurança, nós tivemos lá, nós e o presidente Gilmar Mendes, do TSE, tivemos reunião com as forças de segurança, com o governador, e chegou-se à conclusão da necessidade de ampliar para São Luís, porque no Estado foram mobilizados 1.300, o efetivo mobilizado nos 52 municípios foi 1.300, mas no caso, especificamente, desse 1.300, 540 militares lá. E nós agregamos mais 140 militares, 140 de Manaus e 100 de Belém, o Exército Brasileiro está com 280 lá, sendo 200 do Maranhão e 80 de Belém, a Força Aérea Brasileira com 120 militares, sendo 80 do Maranhão e 40 de Belém. Nós temos uma reserva pronta a qualquer momento para ser deslocada, caso seja necessário, e a Justiça Eleitoral nos solicite. Vamos adiante. Principais ocorrentes em locais de garantia da votação e apuração. No caso, especificamente, nós temos a reportagem São Luís. Durante a noite, madrugada é isso, Moura? Durante a noite, madrugada, ocorreram lançamentos de coquetel Molotov no seguinte estabelecimento de ensino, Escola Garraustazul Médio, Unidade de Ensino Coelho Neto, Escola Governador Archer. Numa delas, houve disparos. Nossos deles? Nossos. Nossos, tá certo? Ocorreram disparos. Mas, nenhuma dessas ocorrências impediu que a votação ocorresse normalmente. Ou seja, a votação está ocorrendo na cidade de São Luís, que era a nossa preocupação pela agudeza, a agudização que estava ocorrendo lá, não temos nenhum incidente a reportar. Ou seja, isso aconteceu, essa tentativa de queimar as escolas, a tentativa de impedir que aqueles locais, onde inclusive já estavam as urnas eletrônicas, eles não pudessem realizar as suas funções, isso foi debelado, e a votação em toda São Luís, inclusive nesses locais, tem acontecido de forma normal. Pois não? Sim, sempre. Lembro, Ademir, que nós estamos falando dos locais onde nós fomos, pela justiça eleitoral, designados para cuidar da votação e da apuração. O que é que houve? Aqui, sim, na escola, governador acha, que é uma das três, um disparo de advertência. Nós não temos nenhum outro incidente a reportar, nós estamos relacionados online com todas essas unidades, ou seja, no Brasil, aqui em cima, nós temos um centro de operação e controle que funciona 24 horas e que recebe informações online de todas as nossas unidades, aonde elas se encontram em todo o Brasil. Lembrando que são aproximadamente 10% dos municípios brasileiros que estão sendo atendidos pelas Forças Armadas para garantir a tranquilidade e a segurança do pleito. Música 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 Música